O governo federal mudou algumas regras para o pagamento das quatro parcelas do auxílio emergencial de 300 reais que deverá ser repassado para os beneficiários até dezembro. Com a medida provisória, muitos ficarão de fora do benefício. Entre as mudanças, os residentes no exterior, detentos em regime fechado e quem foi incluído como dependente na declaração de imposto de renda deste ano, não terão direito ao recebimento do auxílio. Também não haverá reabertura de inscrições para o programa. Só devem receber as parcelas de 300 reais os beneficiários que foram aprovados para receber as parcelas de 600 reais.